Fala pessoal, agora nós vamos fazer um test drive na SRED 750 hein, olha aí ó, nosso amigo Fábio Fazio L Já tive uma dessa, só que a minha era 2013, essa daqui acho que se eu não me engano é uma 2008 ou 2009 E vamos lá hein, faz tempo que eu não ando de speed Ó, já tá com, já tá com fusão aqui Estamos gravando, vamos embora E faz tempo que eu não ando na speedzinha hein Pra rachar essa daqui Eita É só um acelerinho e já Já quase dá 200, você tá maluco Toca boa, motoca boa Suzuki galera, não tem erro A SRED é top demais Tanto seja a 1000, tanto seja a Celsa A Suzuki tirou essas motos de linha cara Se eu não me engano a última é 2016, a MotoGP Hoje em dia eu procurei uma pra comprar, mas não acha Não acha, você acha, você acha, você acha com Toda estourada, os caras arrebentam com a moto aí Se eu desolvar em alguém não tem jeito hein Mas é um excelente moto hein Tenho saudade da que eu tive E vamos que vamos Com a luzinha do FI acesa ali Prima, astea, 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 astea Temperatura na boa A luz doi A luz doi É, a suspensão aqui é outro nível A suspensãozinha mais dura A moto aqui tá com o Full Two Brothers Muito bom escape Não é ponteira longa, como vocês viram aí Ponteirinha curta Pra baixa e média Fica maravilhoso E vamos lá no nosso testes, testes, testes Ai vai ter que abastecer também Acendeu a reserva meu amigo Cara me entrega a moto sem gasolina Ai não, ai não Fábio, olha Fábio Tá ficando cheio rapaz E vamos O motorzão tá bom hein, tá pronto o motor da bichola Que ele é super bom hein, tá bom hein, tá pronto o motor da bichola É tudo bom, tá bom hein, tá pronto o motor da bichola É tudo bom hein, tá bom hein, tá pronto o motor da bichola E é curva, é curva, é curva E é isso aí, galera Mais um testinho da Srader Valeu, valeu, valeu Seus proprietários de modiluxo